Postulado pelos autores da linha ibérica mais reacionária, o miguelismo, o carlismo, tem alguma coisa errada. Então vamos lá, mais um compromisso. Environment, biodiversity and climate, ou seja, clima e meio ambiente. Para garantir efetiva proteção ao meio ambiente e à biodiversidade e adotar ações sobre a mudança climática a fim de atingir os objetivos do Acordo de Paris sobre mudança climática. Isso inclui a necessidade de medidas políticas e econômicas alinhadas aos objetivos do Acordo de Paris e, em particular, ao objetivo de atingir metas globais no sentido de zerar as emissões de gás carbônico até 2050 enfim, por meio de investimentos públicos e privados isso inclui a necessidade, a importância de cada país de adotar e implementar totalmente políticas públicas alinhadas aos objetivos climáticos globais e, enfim, revertendo e detendo o desflorestamento tal como foi combinado na Conferência de Clima de Glasgow será combinado na Conferência de Clima de Glasgow enfim, então, e tomando ações efetivas para traduzir essas medidas no terreno então, meus amigos, então, pelo que está escrito aqui o Brasil entra na OCDE assumindo o compromisso de modificar sua política ambiental de pautar a sua política ambiental pelos acordos relacionados a aquecimento global mudança climática, pactuados lá na ONU particularmente o Acordo de Paris é o que está escrito aqui na página 4 enfim how to ensure effective protection of the environment and biodiversity and action on climate change in order to achieve the obede está aqui depois eu vou colocar para os interessados então é o governo do Brasil votando o país no cabresto da ONU em matéria de política ambiental como condição prévia para inserir o nosso país na OCDE vamos